Música Fala galera, beleza? Pedro Game, tá vendo mais um vídeo só pra vocês Hoje o Mano dos Vintados é um vídeo pra vocês sobre o mod que saiu aí Pelos boados eu não conheço muito, mas aparentemente ele é do anime NHLG Que é o Monte Aquina, velho Fala galera, antes de começar o vídeo, fala sobre o mod Eu queria recomendar pra vocês, vocês que querem estar me ajudando, mano Tem um aplicativo Kawai, velho, que ele paga uma porcentagem pra gente Caso você entrar pelo meu link, beleza? Eu vou estar ganhando cerca de 3 reais E você pode ganhar até 20 reais, mano Então se você quiser estar me ajudando aí, cara, a aumentar a qualidade do canal, cara Então só acessar o link, cara Se você quiser continuar usando o aplicativo, pode usar Mas só acessar o link já ajuda demais Vou deixar aí no primeiro link da descrição, vou deixar o meu link Então entra lá, mano, é só entrar, instalar o aplicativo e tá nice, mano Se você quiser apagar depois, beleza Mas só entra lá pra estar me ajudando demais, cara Vai me ajudar na qualidade do canal e tudo mais, beleza? Então continua com o vídeo que esse mod tá top Que tá muito da hora, cara Que é o... eu não conheço muito do anime Pra falar bem sincero, eu nunca assisti o anime inteiro Eu já assisti alguns episódios no começo Que eu lembro que eu assisti até na... foi na live do Fusaka, tá ligado? Que ele tava assistindo Então, tipo, se eu falar alguma besteira aqui, não me... Não... revelem Acho que é assim a palavra Não... não liguem, tá ligado? Porque eu posso estar falando besteira, tá ligado? Então, rapaziada, hoje eu vim mostrar pra vocês Então, se você for no canal, mano Já se inscreve, deixa o seu like aí Pra tá ajudando demais, fortalecendo, me tá me motivando Tamo quase batendo 5K Não sei quando eu postar esse vídeo, já vai ter batido Mas tamo quase batendo 5K Também queria falar pra vocês que eu vou estar participando da FDFR, mano Que pra quem não conhece, é a antiga Fórmula Drift Hoje em dia é Force Drift, tá ligado? Então eu vou participar dela nessa temporada O próprio dono do camp me convidou, cara Tipo, eu fiquei muito feliz, cara Cheguei nesse nível, tá ligado? Então eu vou participar dessa etapa Não sei se eu vou ganhar Mas, pelo menos eu participei Eu posso falar que eu já participei uma vez Da FD, tá ligado? Mas, esse não é o foco do vídeo E sem enrolar, só o mapa é grande Não sei se vai rodar em todos os celulares Mas, tipo... É... é bem pesado, tá ligado? Pra quem tem, tipo, celular fraco Não recomendo jogar online, mano Porque, tipo, o meu... O meu já tava travando no online, tá ligado? Mas, espero que vocês gostem Esse vídeo vai sair numa sexta, cara Eu tô gravando numa... Quarta-feira de manhã Então, desculpe pela minha voz Que deve tá mó estranha, tá ligado? É... eu fiz um S13 aqui Que era numa época que tava tendo... Um evento do FR Culture Esse S13 aqui, ó Eu... se eu não me engano Esse aqui tem um carinha Que tem um S13 assim lá Só que ele tem um adesivinho Aqui no canto aqui, ó Que eu não tenho ele, tá ligado? Mas, já representa o... O carro do... Dos carinha lá do anime, tá ligado? Então, sem enrolação Tá 300 HP Eu gostei muito de andar com... Com carro fraco lá, mano Eu achei muito da hora, tá ligado? E ele já vem modificado aqui, ó Tipo, aqui, ó Ó, Akina Montane Acho que é em inglês, né? Montane Mod E eu vou deixar os créditos aí Do dono do mod Vou deixar os créditos aí Na descrição Então, se você quiser Tá dando uma força lá No Instagram dele E se você quiser Tá baixando pelo VK Tem uma versão Very Low Lá na página do VK Então, se você lá for mais fraco Baixa a versão Very Low Mas, no comentário fixado Eu vou deixar a versão Que eu tô usando, beleza? Então, já vamos entrar aqui no mapa Logo na entrada aqui, ó Achei muito da hora Aqui, ó Tem umas árvores Aqui também, ó É uma entrada bonitinha Não é aquela entrada toda feia Tá ligado? E aqui também Tem duas passadas Pá, o seu amigo tá vindo Espera seu amigo Sobe aqui, ó Vou soar aqui Que é melhor, né? Ó o bichão Querendo sair de lado Tem outra parte aqui também Do lado Tá ligado? Então, é muito da hora Os bonequinhos O cara fez até A modelação dos bonequinhos Tá ligado? Deixa eu Agora, vamos lá pra cima E é uma viagem bem longa, cara Eu vou no Toge Não, vou no Drift Aqui a entrada Eu vou falar bem a verdade Eu achei o mod bem apertado Tá ligado? Se eu não me engano A montanha lá também É bem apertada Tem essa curva logo de primeira Que é muito da hora Eu não gostei de andar Com carro forte aqui Tá ligado? Tipo, de 717 Eu achei bem estranho Tá ligado? Aí, perdi a curva Eu achei bem estranho É bem, sei lá Eu não curti Pode ter pessoas Que conseguiam andar Com carro forte aqui Mas eu não curti Tá ligado? Eu prefiro andar Trezentinho HP Pá Aqui tem um Um miolinho ali, cara Eu não sei onde rola A parte da corrida Lá do Do AE Do AE86 Versus o 32 lá Que é o 32 preto Eu lembro, tá ligado? Tem até o copinho Dentro do carro Pá É muito da hora, cara Eu queria assistir todo Aliás, eu Eu tenho os animes O O ADM Luiz me passou Tá ligado? Mas Tipo, eu ainda não assisti Cara Eu tenho que assistir Porque, né, mano Uns Uns Animes pioneiros Sobre carro japonês Aí, tá ligado? Eu tenho que assistir Mano O que eu curti também Subindo esse monte É muito da hora Tipo, no drift Pra fazer um toge Aqui com seus amigos Aqui, é muito da hora Aqui tem uma areazinha Opa, que é para aqui Ó, vai Tomar água Tomar um café ali Rapidão Aqui tem outra areazinha Também Aqui já Começa esses bagulhos No chão E é um mod Bem pesado, cara Tipo, no online Meu celular já travou Ele pesa quase 100 MB Tá ligado? Então Não é Nem todo celular Que vai rodar, não Vou logo avisando E também, rapaziada Tem a versão Very Low Como eu falei No começo Na página do VK Tá ligado? Então se quiser Que quiser Tá baixando A versão Very Low Tá na página do VK Aí na descrição Beleza? Mano, me siga lá no Instagram Também pra tá ajudando Cara Tamo quase batendo Um K Lá Falta só 200 seguidores Cara Batemos 800 Recentemente Muito obrigado Cara E uma coisa Que eu achei muito da hora Que tipo Esses bagulhos no chão Não tem andulação Tinha um mod de montanha Que tipo Parecia que era Tipo um quebra-mola Isso aqui E Algumas áreas da pista Tem umas emendas Assim, meio ruim Só que tipo Ela não Não é tipo O carro balança Tá ligado? Tipo ali É uma emenda Ali Mas tipo Não é aquela A modelação Do mod Em si é muito boa Cara Tipo O carro Não fica Balançando Como se tivesse Várias quebra-molas Lá no chão Tá ligado? Tô com o motor Original Do S13 Eu acho Então tipo É um carro Muito bom De andar Aqui Cara De GT Aqui também É bem Bem da hora Também Que é um carro Bem curtinho Aqui Que Eu não sei Se eu não lembro Se no filme No anime No caso Mas eu lembro Do S13 Do S32 Do AE86 Tem o AE85 Também Que é do carinha Que ele comprou Errado Tá ligado? Ui Quase passei reto Já começa as partes De descida Tá ligado? Que tem aquelas Sinalizações Nas pistas Pra o cara Não vir voado Aqui E cair logo Mas Mas vem no drift Pinha Mano Se você for novo No canal Já se inscreve aí Também Mano Pra tá ajudando Quase batendo 5 mil inscritos A meta desse ano É 10k Ai socorro Aqui tem uma areazinha Também Pra subir aqui em cima Tal Tem uns bagulho aqui Não sei o que Isso É tipo Sei lá Um ponto de ônibus Aqui dá pra tirar Uma edit Tá ligado? A gente tá saindo Os carros aqui O cara já sai aqui Ela se lança No drift A gente vai chegar Ali na parte Que tem algumas partes Tem umas casas Que tem umas casas Que é muito da hora Cara Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui É uma casa Tá ligado? Simplesmente Tem uma casa Tem uns bonequinhos Aqui Eu não sei se é uma casa Mesmo É tipo aqueles Restaurantes Banheiros Que tem estrada Tá ligado? Quando a gente Tá viajando Assim Tem umas áreas Assim No caso No Japão É assim Tá ligado? No Brasil Já é posto De gasolina Mas tipo Tem umas áreas Assim Tem casa Ou hotéis Na beira da estrada Tá ligado? Tem áreas Do mapa Então tipo São coisas Bem realistas Sobre o mapa Tá ligado? Ó Tipo Tem lá em cima Cara É um mod Muito bem feito Tá ligado? Cara Pra mim É um dos melhores Mods do jogo Tá ligado? Tipo Ele não tem Aquelas Ondulações Eu acho que é assim Na pista Tá ligado? É um mod Muito bem feito Ah Aqui tem outra casa Também Como eu falei Eu acho que deve ser Aqueles banheiros De beira de estrada Tá ligado? Ou uma casa Mesmo Né mano? Mas é um mod Muito bem feito Mano O cara Caprichou Nesse mod Aqui Que tá muito bom Olha isso Cara Depois que o cara Aprende a andar Nesse mod Aqui É muito bom No começo Cara Eu tive muita dificuldade Eu vim com o meu GT Lá Da Da FD E tipo Eu tive muita dificuldade De andar aqui Mas depois que você Pega a mano Com carro fraco Aqui tem um galpão Também Olha isso Olha o corrimão Acho que é um corrimão Tipo Muito bem feito Tá ligado? Tipo Não é um bagulho Só um Tipo É Só uma parede Tá ligado? É o negócio Modeladinho Redondinho Então tipo É muito da hora E aqui termina Né mano? Não sei se o cara Vai continuar Não sei se o cara Pretende aumentar Esse aqui Mas tipo Vai ser muito da hora Se aumentar Eu não sei se Isso já é um monte Completo Tá ligado? Mas cara Parabéns aí O Não me engano É o Market O nome dele FRL Market Então parabéns aí O cara que fez o mod Cara Tá muito bem feito Mano que a página Do VK dele E o Instagram Vão tá tudo aí Nos comentários Quer dizer Na descrição Mas o link Do mod Da versão Que eu tô usando Vou deixar aí Na descrição Beleza? Então mano Esse aí foi o vídeo Já tá bem longo Eu não vou fazer subindo Porque senão o vídeo Vai ficar tipo De meia hora Subindo um monte Aqui Tá ligado? Então espero que vocês Tenham gostado aí Do mod Cara Muito obrigado a todos Eu tô tentando Fazer tipo um vídeo De FR Um vídeo de Kaxi Tá ligado? Pra variar muito Pra vocês Pra não ficarem Só no FR No FR Tá ligado? Sei que você curte Mas tem que Me apoiem também Cara Pra Pra ajudar também Nessa mudança De conteúdo Não vou abandonar A FR Tá ligado? Mas pra dar uma Diferenciada aí Pra vocês Tentar trazer um Jogos novos também Beleza? Então mano Esse aí foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Falou É nóis E fui!